Olá, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. O atendimento está sendo feito no pátio de São José dos Campos em dois horários, das nove ao meio-dia e das duas às cinco horas. Eu estou aqui com o Sérgio, que é diretor de habitação, e traz mais informações para a gente sobre este assunto. Sérgio, para fazer esse atendimento é necessário agendar? Como que está funcionando? Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de estar explanando. Lá, o nosso atendimento, como você falou, é na parte da manhã, das nove ao meio-dia e das quatorze às dezessete horas. Não precisa de agendar, nós estamos com uma equipe, com quatro pessoas lá, profissionais técnicos, para poder abordar as pessoas ali e fazer a adesão de quem se interessar pelo programa de transferência. Até quando que vai ser feito esse atendimento e qual foi a proposta que essas famílias receberam? Provavelmente, a Prefeitura conversou, deu uma coletiva semana passada e deu até o dia 20 do mês que vem, para poder as famílias se manifestarem e fazerem a transferência amigavelmente. Mesmo com uma decisão da Justiça, que ela determina a desocupação imediata das famílias que estão dentro da delimitação do Parque Municipal do Banhado. Os benefícios que a gente está oferecendo, Gabriela, são os mesmos já desde 2018. Existe um decreto que rege esse programa de transferência, que é o 17788, que prevê pagamento de R$ 2.300 para mudança, R$ 2.700 para demolição, para a própria pessoa fazer a demolição da sua casa, e parcelas de R$ 700 por um período de 36 meses. Essa era a proposta antiga. Da semana passada para cá, o prefeito fez uma proposta de indenização das casas no valor de R$ 110 mil. Além desses benefícios do decreto, vai ser pago para a família que sair de lá, depois de 30 dias, R$ 50 mil. E os outros R$ 60 mil da indenização, quando todas as outras famílias desocuparem o local. Quem não aceitou a proposta e está dentro dessa área, o que pode acontecer daqui para frente, Sérgio? Como eu falei, o juiz determinou a remoção imediata. E seria muita insensibilidade de nossa parte se bem numa época de Natal, Ano Novo, a gente fizesse isso aí. Então, tem até o dia 20 para nos procurar, para fazer a transferência voluntária e imigável. Depois disso, aí é cumprimento de sentença por parte da administração, e aí a prefeitura vai ter que fazer a remoção, nem que for forçada. Sérgio, muito obrigada pelas informações, viu? Só para reforçar, então, esse atendimento está sendo feito no Pate de São José dos Campos, que fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. Agora eu volto com você aí no estúdio.